Olá, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo, estou presente nesta semana com vocês para falar sobre um tema, a procedimentalização e o regime jurídico público, a importância do processo administrativo, da procedimentalização e o regime jurídico da administração pública. A aula de hoje vou destacar segurança jurídica e a procedimentalização, os institutos voltados na procedimentalização para a defesa desse princípio tão importante se postulado da segurança jurídica. Presente comigo a Ana Luíza, o César Alexandre e a Patrícia, sejam bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Na aula passada, visualizamos recursos administrativos, formas de impugnação na via administrativa das próprias decisões administrativas. Falei com vocês da reclamação, falei de representação, falei de pedido de reconsideração, falei sobre recurso hierárquico, falei também sobre revisão administrativa. Lembrando sempre que a proposta do nosso tema é desconstituição do regime jurídico da administração pública, desconstituição da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público. A apresentação é diante de uma nova perspectiva, o Estado realizando direitos fundamentais, o Estado implementando e efetivando os direitos previstos na Constituição Federal e a procedimentalização como o Estado realiza, como o Estado faz para alcançar a efetivação desses direitos. Tudo isso voltado para determinados escopos, tudo isso voltado para determinadas finalidades. Quais são as finalidades essenciais? Vamos destacar controle da administração pública, vamos destacar também possibilidades, senhoras e senhores, de proteção ao patrimônio público, vamos destacar democracia a partir da procedimentalização, vamos aplicar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, vivemos numa república, todo poder emana do povo, portanto, o princípio democrático importantíssimo na procedimentalização das decisões administrativas, possibilitando todos aqueles interessados participarem desse processo, redução dos encargos do poder judiciário, efetividade das decisões judiciais e, sem dúvida alguma, realização do princípio constitucional da eficiência à boa atuação administrativa. Na aula passada, o intuito foi de resolver a questão voltada para os recursos administrativos. Eu sei que todos vocês têm um estudo normalmente direcionado para os recursos na via judicial, mas é importante também aprender a sistematização dos recursos na via administrativa. Mostrei para você reclamação, reclamação que é utilizada quando o próprio titular do direito faz uma impugnação na via administrativa. Demonstrei, citei a reclamação constitucional, um instrumento um pouco diferente, utilizado para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, utilizado também como uma forma de recurso para fazer valer o desrespeito à violação de uma súmula vinculante. Uma decisão administrativa ou judicial que violar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é possível a utilização da reclamação constitucional. Tudo isso, resumidamente apresentado na aula passada, falamos também da representação. Representação é uma espécie de denúncia, representa-se contra a ilegalidade dos atos públicos. A legitimação é ampla na representação. Citei para vocês, lei 8.112, citei lei 8.987, de 95, lei que fala de concessão e permissão de serviço público. Falamos de pedido de reconsideração, uma forma de recurso dirigida para a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão. Recurso chamado de pedido de reconsideração com previsão expressa na lei 8.112. Falei com vocês também do sistema do recurso hierárquico. E o recurso hierárquico nas suas duas possibilidades? Recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio. Mostrei as diferenças desses dois recursos. Recurso hierárquico próprio que prescinde de determinação da lei, que faz parte do princípio da hierarquia. Recurso hierárquico próprio que possibilita a revisão de mérito de legalidade da decisão e que possibilita também a autoridade que recebe o recurso ampliar o efeito devolutivo diante do princípio da hierarquia e da oficialidade. Recurso hierárquico impróprio que é manejado por um órgão de hierarquia distinta, por uma entidade distinta daquela que proferiu a decisão. Precisa de previsão legal? Não pode ampliar o efeito devolutivo e só pode rever questões voltadas para a legalidade da decisão e legitimidade. Falamos também, por último, de revisão administrativa. Recurso utilizado quando surgem fatos, circunstâncias, provas novas desconhecidas à época do julgamento. Revisão administrativa prevista de forma expressa na lei 8.112, do artigo 174 ao artigo 182 e no artigo 65 da 9784. Falei de uma súmula vinculante, número 21 do Supremo Tribunal Federal, que determina que para a admissibilidade do recurso administrativo é inconstitucional a exigência de depósito prévio em dinheiro ou arrolamento de bens, tudo isso voltado para o direito de petição que pode ser exercido em pagamento de taxas. Falei também do recebimento dos recursos, a questão do efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Nessa última aula, senhoras e senhores, qual é o tema a ser abordado? Segurança jurídica, segurança jurídica e decisões administrativas. Quando apresentei princípios da administração pública para vocês, falei de uma forma muito breve de segurança jurídica. Afirmei que a segurança jurídica estaria voltada para, primeiro, previsão de prazos decadenciais e prazos prescricionais na esfera administrativa. Previsão de preclusão administrativa. Possibilidade ou dão de coisa julgada administrativa. Proibição de uma interpretação, uma nova interpretação administrativa ser utilizada de forma retroativa. Então, é vedado uma interpretação administrativa, uma nova interpretação administrativa, diante de uma norma, ser interpretada de forma retroativa. Afirmei também que a segurança jurídica está diretamente relacionada com o princípio da proteção à confiança legítima e que acaba desaguando no venire contra factum próprio na proibição de condutas contraditórias do Estado. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiramente, segurança jurídica. Segurança jurídica, ela vai fazer defesa de situações jurídicas já consolidadas, estabilizadas. É necessário visualizar, é necessário ter em mente que as pessoas precisam de segurança, o administrado precisa de segurança para viver bem. As pessoas procuram relacionamento que fornece segurança, procuram aplicações financeiras que fornecem segurança, procuram empregos que fornecem segurança. Daí falei a corrida para os concursos públicos, a questão da estabilidade. Essa segurança, ela está diretamente relacionada à sua dignidade. para você ser feliz, para você ter paz, direito fundamental à paz, hoje em dia fala-se muito de um direito de quinta geração, direito fundamental à paz, está diretamente relacionado à segurança. E naturalmente, essa segurança precisa ser implementada no ponto jurídico. Segurança jurídica forma uma das bases da nossa Constituição Federal. Vamos manter, vamos estabilizar, vamos proteger situações jurídicas consolidadas. Ótimo. Primeiro ponto, a questão da prescrição e da decadência administrativa. O tópico da prescrição administrativa é conflituoso na doutrina e na própria jurisprudência. É possível verificar uma série de nomenclaturas para a questão voltada para a prescrição administrativa. Alguns autores só falam de prescrição, outros autores falam de decadência, outros autores falam de preclusão. Aqui vou separar a prescrição administrativa da decadência do direito da administração pública e também para a preclusão, chegando inclusive na coisa julgada. Prescrição. Como aprendemos prescrição? Prescrição nada mais vai ser do que, senhoras e senhores, a perda de uma pretensão processual, não aprendemos isso? Prescrição ocorre quando o titular de um direito perde a pretensão processual de utilizar esse direito, normalmente voltada para a tutela judicial. Temos direito subjetivo. O que é um direito subjetivo? Direito subjetivo é o direito que o titular tem de exigir uma obrigação ao devedor. A partir do momento que alguém tem um direito desrespeitado, nasce para esse titular do direito uma pretensão contra aquele devedor e ele precisa utilizar esse direito num prazo determinado pela legislação. Por que, senhoras e senhores? Porque o decurso do tempo estabiliza as relações jurídicas. O titular de um direito, senhoras e senhores, precisa utilizar esse direito num prazo determinado pela legislação. Por quê? Porque o decurso do tempo estabiliza as relações jurídicas. Toda vez que o titular de um direito visualizar uma violação ao seu direito, nasce para ele uma pretensão contra aquele devedor que necessita ser deduzida judicialmente ou administrativamente num prazo imposto pela lei, salvo naturalmente as pretensões imprescritíveis, que são pouquíssimas. O direito não pode socorrer a quem dorme. Portanto, a prescrição também está voltada para a esfera administrativa, para a proteção da segurança jurídica no processo administrativo. Quais são as formas de prescrição que vamos visualizar? Temos, primeiro, uma prescrição do administrado em face da administração pública. E depois, uma prescrição da própria administração pública de realizar um ato. Prescrição do administrado, uma pretensão administrativa que possa prescrever. Vamos citar um exemplo. Servidor público, senhoras e senhores. Servidor público, você verifica que quando a legislação concede direitos, ele, para deduzir pretensões perante a esfera administrativa, ele tem um prazo. Ele tem um prazo para reclamar, para produzir um pedido na esfera administrativa. Observem o artigo 110 da lei 8.112. Servidor público que visar realizar um pedido voltado para ato de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, verbas patrimoniais, tem qual prazo? Tem cinco anos para realizar esse pedido. Outros direitos que a legislação estatutária não define, prazo específico, servidor público tem 120 dias. Posso utilizar isso como uma prescrição administrativa. Servidor público perde a pretensão de postular uma pretensão administrativa em face da administração pública. Segurança jurídica. Posso visualizar também, senhoras e senhores, prazos prescricionais para a administração pública realizar determinados atos. Por exemplo, novamente, lei 8.112. É sabido que o servidor público tem um sistema de responsabilidades. Princípio da impessoalidade. Muitas vezes vocês confundem isso. Ato realizado pelo servidor público, ato realizado pelo agente público, deve ser entendido como impessoal, não pertence a ele, mas sim a administração pública, ao qual ele integra. Só que, ele possui responsabilidade no exercício das suas atribuições. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. Quando o servidor público viola alguma infração administrativa, nasce pra administração pública uma pretensão em face desse particular. Uma pretensão de punir esse particular. Será que o prazo que a administração pública tem para punir o servidor público é ad eternum? Claro que não. A administração pública tem prazo. Prazo estabelecido no artigo 142 da lei 8.112. Se a infração disciplinar estiver relacionada com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de função, a administração pública tem um prazo de 5 anos para punir o servidor. Se estiver relacionada com o ato de suspensão, 2 anos, advertência, 180 dias. Naturalmente, isso diante do Estatuto Federal, regime jurídico dos servidores públicos federais. Cada entidade política cria os seus próprios estatutos e define também prazos prescricionais para aplicação de sanção. Mas ali temos também o Instituto da Segurança Jurídica. Por que se o Estado, se a administração pública, deixa escoar o prazo para punir o servidor público, extingue a punibilidade. É feita a extinção da punibilidade. O Estado perde essa possibilidade de punir o servidor público. A famosa prescrição administrativa. Nesse particular, senhoras e senhores, é interessante destacar determinada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por quê? O que temos de mais novo nessa questão da prescrição da administração pública e punição de servidor público? O artigo 142 da Lei nº 8.112, quase que copiado integralmente pelos outros estatutos estaduais e municipais, nós sabemos que todos os Estados escolheram o regime estatutário para sua administração pública direta, autárquico e fundacional. A União escolheu o regime estatutário, 95% dos municípios escolheram também o regime estatutário para sua administração pública direta, autárquico e fundacional. E essas outras, esses outros entes políticos copiaram o artigo 142 da Lei nº 8.112, no que diz respeito, se a infração disciplinar do servidor público também resultar cometimento de crime, o prazo prescricional aplicado será da legislação penal. Logicamente, a prescrição penal, os prazos são muito mais dilatados, as hipóteses de interrupção são diversas. recebimento de denúncia, confirmação, decisão condenatória do Tribunal de Justiça, pronúncia. A interrupção da prescrição penal, ela ocorre de maneira diversificada, além do que os prazos prescricionais da legislação penal são prazos dilatados. Então, a Lei nº 8.112, copiada pelos diversos regimes jurídicos das outras esferas políticas, determina que se a infração disciplinar também resultar no cometimento de crime, vamos aplicar a legislação penal no que tange a prescrição. Não estou aqui afirmando violação do princípio das independências das instâncias, não é isso. A fundamentação dessa norma, nós sabemos que essas três esferas, a esfera civil, a esfera penal, a esfera administrativa, elas são independentes entre si. Mas a legislação penal, ela interfere em diversas situações na legislação administrativa e civil. Por quê? Pela gravidade da esfera penal, a esfera penal, ela deve ser atuada, ela é acionada em última raça, em última instância, princípio da fragmentariedade do direito penal. Direito penal vai definir condutas, quando típicas, quando violam bens fundamentais da sociedade, princípio da lesividade, princípio da intervenção mínima. Então, quando uma conduta alcança o direito penal, é lógico que isso vai ter interferência na esfera administrativa e na esfera civil. Portanto, é lógico, senhoras e senhores, que se a conduta também é definida como crime, é necessário que a esfera administrativa aguarde uma suposta decisão penal. Não posso prescrever primeiro do que uma decisão penal, porque se o servidor público for punido penalmente, se a conduta que ele cometeu também for considerada crime, é lógico que eu vou ter violado também normas administrativas e é lógico, senhoras e senhores, que vamos ter uma obrigação de indenizar a vítima. Então, a legislação da União, a Lei nº 8.112, e as legislações dos outros entes políticos determinam que, se a infração também for considerada como crime, vamos aplicar a prescrição do direito penal. Qual foi o aspecto relevante da decisão do Superior Tribunal de Justiça? O aspecto relevante foi, para aplicarmos a prescrição do direito penal, ao menos é necessária uma investigação penal, uma mudança do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. por que o Estado não pode abusar do direito dele, do aferro do Estado, nas relações que ele trava com os administrados. Ele não pode invocar uma prescrição do direito penal, se ao menos não determinou instauração de um inquérito policial, se ao menos não existe uma pretensão processual em juízo, uma ação penal. Então, só podemos invocar a prescrição do direito penal, se existiu uma investigação do próprio Estado. Se não, senhoras e senhores, a prescrição será regulamentada pela via administrativa. Decisão interessantíssima do Superior Tribunal de Justiça, voltado para a boa-fé, voltado para a utilização dos direitos de forma adequada, evitando abuso do direito. Prazo decadencial. Não podemos confundir prescrição com prazo decadencial. A decadência também está prevista na esfera administrativa, claro, diante da segurança jurídica. Quando temos decadência? A decadência está relacionada com o direito potestativo, já não é direito subjetivo. A decadência também está relacionada com a não utilização de um direito, só que de um direito potestativo e o decurso do tempo. Naturalmente, porque o decurso do tempo estabiliza as relações jurídicas. A decadência, senhoras e senhores, podemos citar um exemplo clássico de decadência da esfera administrativa? O artigo 54 da Lei 9784. Nós sabemos que o Estado, nós sabemos que a administração pública tem poder de autotutela. Que princípio é esse da autotutela? É um princípio que possibilita à administração pública rever suas próprias decisões. Ela tem autocontrole sobre os seus atos. Ela pode dar autoexecutoriedade aos seus atos, revendo os seus próprios defeitos. Ela pode invalidar atos administrativos ilegais, e ela pode revogar atos administrativos inconvenientes e inoportunos, sem necessidade de ingressar com uma ação do Poder Judiciário. O princípio da autotutela, do autocontrole, também relacionado com a característica, com o atributo do ato administrativo, chamado de autoexecutoriedade. Senhoras e senhores, decadência. É possível que a administração pública perca o direito de invalidar os seus próprios atos pelo decurso do tempo. Vamos para o artigo 54 da Lei 9784. O que diz esse dispositivo legal? A administração pública tem o prazo de 5 anos para invalidar atos administrativos ilegais que tenham gerado efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé. Prazo decadencial, sob pena de decadência do seu direito. Vou repetir o dispositivo. A administração pública tem o prazo de 5 anos para invalidar atos administrativos ilegais que tenham gerado efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé. Qual é a fundamentação desse dispositivo? Segurança jurídica. Precisamos analisar determinados aspectos. Primeiro, no sistema de invalidade dos atos de administração pública, é sabido que o direito brasileiro adotou a teoria dualista. Temos duas espécies de invalidade. Ato administrativo nulo e ato administrativo anulável. Tradicionalmente, ato administrativo nulo porque violou o interesse público. Teria um vício insanável. Ato administrativo anulável violou o interesse das partes, possui um vício sanável. Cuidado, você pode ser levado a erro. O prazo decadencial para a administração pública invalidar os seus próprios atos serve tanto para os atos nulos como os atos anuláveis. Eu não só aplico aquele prazo decadencial do artigo 54 para os atos anuláveis. Eu também aplico para os atos nulos. Então, o primeiro ponto a ser destacado nessa decadência é que ela é aplicável a ato nulo e ato anulável. Segundo ponto, senhoras e senhores, a proteção aí é do particular de boa-fé. Portanto, o ato administrativo precisa ter produzido efeitos favoráveis ao particular de boa-fé. Se o ato administrativo produziu efeitos desfavoráveis, se prejudicou o particular, não existe prazo para aplicação da decadência. Não é para proteger a administração pública. Esse dispositivo serve para proteger a segurança jurídica. Até porque ele vai quebrar aquela regra geral que afirma-se que o dever do Estado tem de invalidar atos administrativos. Esse dever que o Estado tem de invalidar atos administrativos ilegais, ele cede para a proteção da segurança jurídica. É a proteção da legítima confiança do terceiro de boa-fé. Então, os efeitos precisam ser favoráveis. Se for efeitos prejudiciais, eu não tenho prazo. E, logicamente, o terceiro precisa estar de boa-fé. Existe um jargão do direito, e eu posso utilizar aqui, de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Se o particular estiver de má-fé, não existe prazo decadencial para a administração pública invalidar esse ato. Pontos relacionados com esse direito, com essa perda do direito que a administração pública tem de invalidar seus próprios atos. Primeiro ponto. Mesmo a administração pública perdendo o direito de invalidar o ato, eu não tenho esgotamento da via judicial. Ocorreu decadência do direito da administração pública aplicar autotutela, não para eventuais prejudicados ingressarem com uma ação no Poder Judiciário. Mesmo ocorrendo decadência do direito da administração pública invalidar o seu ato, sem necessidade de ingressar com uma ação no Poder Judiciário, eventuais prejudicados podem, sim, postular a invalidade desse ato pela via judicial. Não é porque a administração pública decaiu do direito dela, é que eu vou avistar o acesso pela via judicial. Lembre-se, sim, do princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Prosseguindo, senhoras e senhores. Vamos falar agora sobre a súmula vinculante 4... Desculpa, sobre a súmula do Supremo Tribunal Federal 473. Súmula do Supremo Tribunal 473 permite à administração pública revogar e invalidar atos administrativos, sem necessidade de ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Vamos lembrar que é necessário procedimentalização, vamos lembrar que é necessário dizer os motivos da invalidação e da revogação de uma forma procedimentalizada. Falamos da necessidade de procedimentalização para atos vinculados e atos discricionários, que inclusive foi objeto de indagação dos nossos alunos presentes. Agora, para a revogação do ato administrativo, cuidado, não existe decadência. Para a revogação do ato administrativo, nós não temos a decadência de 5 anos. Logicamente, senhoras e senhores, quando aprendemos revogação, o que é revogação? Revogação ocorre quando o Estado tem conveniência e oportunidade na extinção de um ato inválido. Melhor, o ato torna-se inconveniente e inoportuno para a administração pública. A administração pública faz extinção de acordo com a sua discricionalidade. Só que possuímos determinadas objeções à revogação, limites para a revogação. Quais são, normalmente, os atos administrativos que não podem ser revogados? Vamos contar atos administrativos consumados, até porque a revogação tem efeitos prospectivos, ex-nuke. Atos administrativos enunciativos, porque só vão enunciar uma situação jurídica, declarar um direito. Lembra da pochila, lembra do parecer, lembra do atestado, da certidão. Atos administrativos complexos não podem ser revogados. Atos isolados de um procedimento administrativo não podem ser revogados. Atos vinculados não podem ser revogados. E atos que tenham gerado direito adquirido. A administração pública não tem prazo para revogar. Mas, se o ato tiver gerado direito adquirido, nós vamos ter, sim, uma mitigação nesse poder de revogar do Estado. Se o Estado revoga um ato administrativo que tenha gerado direito adquirido, lembre-se, ele tem a obrigação de indenizar eventuais prejudicados. Normalmente, a revogação não gera para a administração pública o dever de indenizar eventuais prejudicados. Mas a revogação que mexe com o direito adquirido, sim, é necessário revogar, é necessário indenizar o eventual prejudicado, tudo isso voltado para o princípio da segurança jurídica. Prosseguindo, senhoras e senhores. Vamos chegar na questão da coisa julgada administrativa. Coisa julgada administrativa, mito ou verdade? Quantas vezes visualizamos a indagação se as decisões administrativas fazem coisa julgada? O que é coisa julgada? Vamos lembrar um pouquinho de processo civil. Coisa julgada muito voltada para o processo civil e para o processo penal também, é bem verdade. No processo civil, senhoras e senhores, você vai encontrar duas espécies de coisa julgada. Uma coisa julgada formal e uma coisa julgada material. Coisa julgada formal. A decisão judicial não cabe mais recurso dentro daquele próprio procedimento judicial. coisa julgada material, senhoras e senhores. A decisão não pode mais ser revista em outros processos, inclusive, temos a questão da imutabilidade. A coisa julgada torna indiscutível a matéria ali analisada. ganha valor o artigo 467 e o artigo 474 do CPC. 474 vai falar ainda sobre o efeito preclusivo da coisa julgada material. Reputam ser alegadas, senhoras e senhores, todas as causas que poderiam ser discutidas em juízo. Não posso rever aquela decisão. Tudo aquilo que deveria ser comentado, analisado naquele processo judicial, vão reputar alegado. Efeito preclusivo da coisa julgada. Coisa julgada material. Naturalmente, a coisa julgada material, ela também faz coisa julgada formal. E na administração pública, será que podemos falar em coisa julgada material e coisa julgada formal? Será que podemos? Vamos afastar a possibilidade de coisa julgada material dentro da administração pública. Essa imutabilidade, esse efeito perpétuo da coisa julgada no processo civil, logicamente, sabemos que a coisa julgada, ela pode sofrer temperamentos no processo civil, ação recisória, ação de unidade, que é ela nulitatis, coisa julgada inconstitucional, não estou aqui para discutir isso, mas fato é que existe a coisa julgada material, salvo essas exceções, coisa julgada inconstitucional, querela nulitatis, ação de nulidade. Isso, senhoras e senhores, ação recisória, temos imodificável a cada decisão no poder judiciário. Será que podemos aplicar isso para a decisão administrativa? Não podemos. Vamos lembrar que a definitividade das decisões no nosso sistema de divisão de competências, divisão de função dos poderes, foi para o poder judiciário. A definitividade das decisões foi para o poder judiciário, em raríssimas exceções para o poder legislativo, raríssimas exceções de uma função atípica do poder legislativo realizar jurisdição, crime de responsabilidade, por exemplo. Mas fato é que eu não posso invocar a mesma argumentação da coisa julgada material nos processos administrativos. O que existe no processo administrativo? O que vai existir no processo administrativo vai ser uma preclusão. Eu posso até afirmar uma coisa julgada formal, voltada para o processo judicial. Como assim? Lembre-se da preclusão do processo civil. O que é a preclusão do processo civil? Nós sabemos que num procedimento, as partes têm ônus, têm deveres para realizar atos no momento oportuno. Artigo 473 do CPC, o processo é um instrumento, um instrumento que caminha para um fim. Um processo, senhoras e senhores, ele não pode ser visto como uma finalidade em si mesmo, ele é instrumental, o importante é alcançar um fim. A marcha processual caminha para frente. Dentro de um procedimento, nós temos momentos estantes, que são vencidos para alcançar o momento seguinte, até alcançar a finalidade. Para alcançarmos a finalidade, para termos uma tutela com segurança, para termos efetividade da tutela judicial e administrativa, se a parte não produzir determinado ato no momento oportuno, vão considerar como precluso o direito dele. Preclusão nada mais vai ser do que a perda de uma faculdade processual. A preclusão, ela tem três hipóteses de ser exteriorizada. No processo administrativo e também no processo judicial. Quais são as três formas de preclusão que vocês estão acostumados a visualizar? Uma preclusão temporal, uma preclusão lógica e a preclusão consumativa. Preclusão temporal. A parte perde uma faculdade processual pelo recurso do tempo. Perdeu o prazo para utilizar o recurso? Perdeu o prazo para utilizar o pedido de reconsideração? Perdeu o prazo para impugnar e editar o convocatório? De licitação? Preclusão temporal. O processo precisa caminhar. Preclusão lógica, senhoras e senhores. Às vezes, a parte, no mundo dos fatos e no próprio procedimento, tem uma conduta totalmente contraditória com aquela faculdade processual. E você sabe que o direito evita condutas contraditórias. Temos uma preclusão lógica. Preclui o direito da parte de impugnar determinada decisão ou de realizar uma faculdade processual. A preclusão consumativa é simples. A parte realiza a faculdade processual. Se ela realiza, eu tenho como, senhoras e senhores, consumado esse direito dela. Se determinado licitante apresenta uma proposta no procedimento licitatório, ele não pode voltar atrás e apresentar outra proposta logo a seguir. Claro, salvo as exceções previstas em lei, a lei de processo licitatório permite, artigo 48, parágrafo 3º de 8.666, uma faculdade da administração pública em determinadas situações, ofertar um novo prazo para os licitantes se apresentarem novas propostas. Quando as propostas, todas as propostas foram desqualificadas. Na situação normal de temperatura e pressão, a proposta apresentada pelo licitante, ela não será renovada a seguir. Preclusão consumativa. O que temos no processo administrativo nada mais é do que uma preclusão. A administração pública realiza, esgota a via administrativa e, a partir do momento que temos uma decisão final, temos a preclusão naquele procedimento daquela decisão ser revista. Poderíamos afirmar que a preclusão da administração pública de rever a decisão naquele procedimento, senhoras e senhores, estaria voltado para a coisa julgada formal. Posso falar, então, em preclusão da administração pública dentro da mesma via procedimental, rever a decisão? Posso traçar um paralelo, sim, com a coisa julgada formal. Então, entre aspas, entre aspas, existe coisa formal administrativa, mas não coisa julgada material. Até porque as decisões administrativas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Senhoras e senhores, cuidado! Não é porque operamos a preclusão formal da via administrativa que ela não pode rever aquela decisão mais para frente. Pode! Ela pode abrir um novo processo. Ela pode abrir um processo de revisão. Ela pode rever aquela decisão invalidando aquela decisão sem ela descobrir alguma invalidade. Podemos falar em coisa julgada administrativa também quando ocorre a decadência do direito administrativo de rever aquele próprio ato. Então, primeiro, posso falar, teoricamente, de uma coisa julgada formal que estaria para a preclusão da administração pública rever a decisão num próprio procedimento. E tem um instituto paralelo que ocorre quando a administração pública perde prazo de invalidar uma decisão sua. Prazo de cinco anos para invalidar uma decisão que tenha gerado efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé. Então, sem dúvida alguma, a decadência da administração pública de rever uma decisão ilegal também estaria voltado o que as pessoas, o que determinadas pessoas, que determinados autores chamam de coisa julgada administrativa, coisa julgada entre aspas. O que existe é preclusão, o que existe é uma decadência de rever os seus próprios atos. Prosseguindo, venire contra factum próprio e decisão administrativa. Não posso deixar de comentar a proibição de condutas contraditórias e a segurança jurídica. O venire contra factum próprio, proibição de condutas contraditórias, vai nascer no direito privado. Nós sabemos que, diante da boa-fé, foi feita uma releitura dos contratos privados. Antigamente, os contratos privados, nós tínhamos uma preponderância do direito do credor exigir um crédito do devedor daquela obrigação. Hoje em dia, não, senhoras e senhores. A obrigação, ela mudou o ângulo. Uma relação contratual, precisamos visualizar sobre outros aspectos. Aspectos da implementação, da resolução da obrigação daquele contrato. O credor precisa facilitar que o devedor cumpra com aquele contrato. Temos um direito harmônico voltado para a boa-fé contratual. Boa-fé voltada sobre três aspectos. O que vimos na relação contratual? Nasce a boa-fé objetiva nas relações contratuais no direito brasileiro, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 5º da Lei nº 8.078, de 90. Boa-fé objetiva que pede deveres anexos. O credor tem dever, tem vários deveres, para o devedor conseguir realizar a obrigação, dever de informação, de colaboração, de publicidade. Precisamos interpretar o contrato de acordo com a boa-fé. E temos também a questão voltada para a proibição de utilização desse direito de forma abusiva. Só que essa relação contratual, senhoras e senhores, que proíbe utilização de direitos de forma abusiva, que proíbe condutas contraditórias, se você é titular de um direito, você não pode realizar determinadas condutas levando ao devedor legítimas expectativas diante da sua o quê? No seu direito, de acordo com a sua conduta. Como assim, professor? Situação clássica. As obrigações normalmente devem ser realizadas, a adiplência contratual deve ser realizada, no domicílio do credor. Se não dispõe o contrato, assim determina o Código Civil. E aí temos aquela situação clássica do credor enviar, todo mês, uma boleta bancária para o devedor. O devedor, senhoras e senhores, com essa conduta do credor, nasce para ele uma legítima expectativa, que todo mês chega a boleta bancária. Se dois anos depois o credor não envia uma boleta bancária, o devedor espera a boleta bancária, e depois de três meses o credor ingressa com uma ação do Poder Judiciário, pedindo a rescisão do contrato, cobrança de multa e juros, temos uma conduta contraditória, uma conduta abusiva, venina e conta facto próprio, tudo isso relacionado com a boa-fé objetiva das relações contratuais. Mas eu posso utilizar também essa boa-fé objetiva do campo contratual para o direito administrativo. Em que sentido? No direito administrativo não vai nascer numa relação contratual, vai nascer na presunção de legalidade dos atos do Estado. Ato administrativo, ato realizado pela administração pública, possui determinadas características. Uma característica presente em todo e qualquer ato administrativo é a presunção de legalidade, presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Diante do princípio da legalidade, diante da boa-fé do particular, diante do Estado democrático de direito, vamos presumir que atos da administração pública são legais, cumpriam a lei, são verídicos, são verdadeiros, são legítimos. Naturalmente, uma presunção relativa. É possível que a administração pública haja de forma ilegal. Senhoras e senhores, diante dessa presunção de legalidade dos atos da administração pública, nasce para o particular, nasce para o administrado, para o jurisdicionado, uma legítima expectativa do ato da administração pública. O particular começa a se comportar de uma forma adequada ao ato administrativo. A administração pública não pode utilizar dessa presunção de legalidade para abusar do direito dela. Eu também vou impor o venire quanto a factum pro para a proibição de condutas contraditórias nas relações do Estado. Caso clássico, decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, começa no Superior Tribunal de Justiça, aquela questão voltada para o aprovado em concurso público. Nós sabemos que, tradicionalmente, o aprovado em concurso público tem uma nera expectativa de direito à sua nomeação. Só que o Estado começou a utilizar isso de forma abusiva. O Estado começou a utilizar isso de uma forma inadequada. lançava vários editais de concurso público, milhares de aprovados, esperava o prazo de validade do concurso expirar. Artigo 12, parágrafo 2º da Lei nº 8.112, expirou o prazo de validade, abria novo concurso público. Começou a utilizar o direito dele de uma forma abusiva. Qual foi a jurisprudência? Primeiro começou na quinta turma, sexta turma, depois superior ao Tribunal de Justiça, Agora, Supremo Tribunal Federal, pleno do Supremo Tribunal Federal, se o candidato for aprovado dentro do número de vagas, deixa de ter a nera expectativa de direito e passa a ter direito à nomeação. Por quê? Normalmente explicamos isso voltado para o princípio da moralidade, para eficiência, para a impessoalidade, mas não a fundamentação e venirem contra factum próprio, proibição de condutas contraditórias. É muito mais do que candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Qualquer conduta contraditória do Estado nesse processo seletivo gera direito subjetivo ao aprovado a sua nomeação. O Supremo Tribunal Federal tem utilizado segurança jurídica voltado também para venirem contra factum próprio. Bom, senhoras e senhores, eu vou abrir nesse finalzinho do nosso tempo perguntas para os nossos participantes. Ana Luíza, Alexandre e Patrícia. Alguma pergunta para fazer? Eu tenho, professor. Eu gostaria de receber um candidato aprovado em concurso público com cadastro de reserva. Ele tem direito à nomeação? Ok, Ana Luíza. Boa pergunta. Uma preocupação interessante. O que aconteceu? O Estado, no primeiro momento, utilizava dessa discricionariedade, entre aspas, ou o Estado se escondendo na conveniência e oportunidade, para nomear o candidato aprovado em concurso público de acordo com a sua conveniência e oportunidade? Começou a utilizar essa conveniência e oportunidade de forma abusiva, chegamos numa jurisprudência do STJ, depois confirmada pelo seu próprio Supremo Tribunal Federal, que ele deixaria de ter mera expectativa de direito e passaria a ter direito subjetivo à nomeação, um direito público exigido do Estado, se ele passasse dentro do número de vagas. O que a administração pública descobriu? Cadastro de Reserva. Hoje em dia, o Estado utiliza o Cadastro de Reserva muitas vezes para burlar essa jurisprudência dos tribunais superiores. Cadastro de Reserva, senhoras e senhores, é constitucional ou é inconstitucional? Eu, particularmente, não gosto do Cadastro de Reservas. Por quê? Porque a Constituição determina concurso público para acesso a cargo público ou emprego público, não para cadastro de reservas. Estamos dando uma pernada no texto constitucional. Mas, de uma forma geral, a doutrina e os tribunais superiores entendem que o Cadastro de Reservas é constitucional. Seria uma atuação da administração pública de acordo com o princípio de eficiência. Ela antecipa eventual necessidade na contratação e realiza um Cadastro de Reservas. Diante de um caso concreto que ela precisa nomear, ela já tem candidato aprovado e o que ela faz? Ela nomeia aqueles que estão diante do Cadastro de Reservas. Se utilizado de forma legítima, até que não poderia causar eventuais prejuízos. O problema é que o Cadastro de Reservas hoje em dia passa a ser regra ao invés de exceção. E aí, senhoras e senhores, vamos evitar condutas contraditórias também. O Estado não pode agir de forma contraditória. Se o particular, se o cidadão passou dentro do número de reservas e o Estado demonstrou de forma inequívoca, a necessidade de contratação, ele passa a ter direito subjetivo. Exemplo, o Estado pede nova criação de vagas. Outro exemplo, o Estado, senhoras e senhores, contrata temporários. Tudo isso forma condutas contraditórias. Esse particular que passou dentro do Cadastro de Reservas também teria direito à nomeação de acordo com o princípio do Venir enquanto a factum próprio. Então, teria sim. Mais uma pergunta? Professor, o Poder Judiciário pode rever a decisão administrativa no que diz coisa julgada formal, uma vez que a material é definitiva apenas no âmbito do Poder Judiciário. A pergunta seria, deve o Poder Judiciário respeitar a questão dos prazos prescricionais e decacionais também? Senhoras e senhores, a coisa julgada material, ela não sai das decisões administrativas. Coisa julgada material está no Poder Judiciário. Portanto, uma decisão administrativa que fez coisa julgada formal, na verdade, não fez coisa julgada formal, é uma analogia, teve preclusão ou uma decadência da administração pública de rever seu próprio ato por uma questão de segurança jurídica, mesmo ocorrendo a decadência, mesmo ocorrendo a preclusão do direito da administração pública, sim, o Poder Judiciário quando acionado, ele pode rever a legalidade daqueles atos. Tudo isso por conta do princípio da inafastabilidade da função judicial. No nosso sistema judicial, diferentemente do sistema francês, porque no sistema francês existem verdadeiros tribunais voltados para a atuação da administração pública, no nosso sistema, não. Não existe coisa julgada material para a administração pública, diferentemente do sistema francês. Coisa julgada material, só decisão do Poder Judiciário. Portanto, o Poder Judiciário quando acionado pode rever, sim, as decisões administrativas. vamos lembrar do princípio do controle judicial e do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso curso, chegamos ao fim da nossa quinta aula. Na aula de hoje, o que eu fiz? Na aula de hoje, a prevalência foi um estudo voltado para o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica e a procedimentalização administrativa. Estudamos prescrição, estudamos decadência, estudamos se a coisa julgada administrativa seria um mito ou uma verdade. Estudamos, senhoras e senhores, o venire contra factum próprio e as decisões administrativas. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando, não esqueça de individualizar o nome do professor Julián Barros, não esqueça também de indicar o tema da matéria abordada procedimentalização e regime público. Eu convido todos vocês também a observar essa aula, a reanalisar a aula, aproveitar a aula no YouTube. Está acessível para vocês no www.youtube.com barra saberdireito aula. Vamos também participar do Saber Direito Responde e do Saber Direito Debate, também disponível no YouTube. www.youtube.com barra saberdireito responde www.youtube.com barra saberdireito debate. senhores e senhores desejo para todos vocês um bom estudo de direito administrativo, não esqueçam sobre a procedimentalização e eu fico para um próximo curso, para uma próxima matéria. Em pé, sejam bem-vindos. abençoa 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 abençoa